Já tentei quase de tudo Já fiz tanto absurdo Menina, meu desejo é te conquistar Que pena você não me ver Ficar grudado na TV o tempo inteiro Tô esperando o tal de pobre se dar Ela é vibrada em televisão E não dá bola pra minha paixão Mas sem querer me der uma pista Eu vou ter que ser assista pra ganhar seu coração Ela é vibrada em televisão E não dá bola pra minha paixão Mas sem querer me der uma pista Eu vou ter que ser assista pra ganhar seu coração Deixa eu ser seu amor Menina, eu quero ser seu pobre se dar Pra ganhar o seu amor Seu vozinho pra te impressionar Vou pintar na sua tela Vista de cinema ou de novela Um galã, um Don Juan Menina, você vai ser minha fã Deixa eu ser seu amor Menina, eu quero ser seu pobre se dar Pra ganhar o seu amor Seu vozinho pra te impressionar Vou pintar na sua tela Vou pintar na sua tela Vista de cinema ou de novela Um galã, um Don Juan Menina, você vai ser minha fã Se vão Vamos balançar Já tentei quase de tudo Já fiz tanto absurdo Menina, meu desejo é te conquistar Que pena você não me ver Eu quero ser seu pobre se dar Eu quero ser seu pobre se dar Pra ganhar o seu amor Seu vozinho pra te impressionar Vou pintar na sua tela Vista de cinema ou de novela Vista de cinema ou de novela Vista de cinema ou de novela Um galã, um Don Juan Menina, você vai ser minha fã Deixa eu ser seu amor Menina, eu quero ser seu pobre se dar Pra ganhar o seu amor Seu vozinho pra te impressionar Vou pintar na sua tela Vista de cinema ou de novela Vista de cinema ou de novela Vista de cinema ou de novela Menina, você vai ser minha fã Vista de cinema Vista de cinema ou de novela Tô no meio da mofo, eu já tô dentro do salão São foneiro, puxa o foco e o trem aqui tá bom Tem muita mulher, cachaça pra beber Embriagada essa porrota, é o dia amanhecer Tem muita mulher, cachaça pra tomar Embriagada essa porrota, é o dia clarear Vem, vem, vem ficar comigo Eu não consigo ficar longe de você Traz um escorredo e porque eu vou beber Eu vou dançar até o dia amanhecer Vem, vem, vem ficar comigo Eu não consigo ficar longe de você Traz um escorredo e porque eu vou beber Eu vou dançar até o dia amanhecer Tô no meio da mofo, eu já tô dentro do salão São foneiro, puxa o foco e o trem aqui tá bom Tem muita mulher, cachaça pra beber Embriagada essa porrota, é o dia amanhecer Tem muita mulher, cachaça pra tomar Embriagada essa porrota, é o dia clarear Vem, vem, vem ficar comigo Eu não consigo ficar longe de você Traz um escorredo e porque eu vou beber Vamos dançar até o dia amanhecer Vem, vem, vem ficar comigo Eu não consigo ficar longe de você Traz um escorredo e porque eu vou beber Vamos dançar até o dia amanhecer Tchau, tchau São três horas da manhã Eu não consigo dormir O meu sono está aceso Quero ter você aqui São três horas da manhã Eu não consigo dormir O meu sono está aceso Quero ter você aqui Vou levantar e vou sair Passar um bar aberto por aí Eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer Essa noite estou assim Sem sono Chega aí Chega aí Deixa comigo Deixa comigo Gilson do Céclat É paixão É paixão É paixão É paixão É paixão Eu não consigo É paixão 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 Moisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Moisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Catinha nervosa Tão linda e charmosa A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Um beijo corpente Olhar de serpente A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Moisa linda, famosa Samara Moisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Gatinha nervosa Gatinha nervosa Tão linda e charmosa A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Um beijo corpente Olhar de serpente Olhar de serpente A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Música Você me humilhou, me desprezou, me maltratou Eu só não fui alona porque Deus me abençoou Quem ama perdoe, eu nasci pra te amar Se está chorando por mim, quem sou eu pra não perdoar? Já amanheci falando com a solidão Tentando te esquecer, brigando com o coração Apesar do sofrimento, a insistir é me dizer Se ela está chorando ainda gosta de você Para de chorar que eu tô voltando pra você Para de chorar, não consegui te esquecer Para de chorar, você é tudo que eu preciso Para de chorar, o nosso amor é um paraíso De desejo e sedução, 24 horas de amor e paixão De desejo e sedução, 24 horas de amor e paixão Você me humilhou, me desprezou, me maltratou Eu só não fui alona porque Deus me abençoou Quem ama perdoe, eu nasci pra te amar Se está chorando por mim, quem sou eu pra não perdoar? Já amanheci falando com a solidão Tentando te esquecer, brigando com o coração Apesar do sofrimento, a insistir é me dizer Se ela está chorando ainda gosta de você Para de chorar que eu tô voltando pra você Para de chorar, não consegui te esquecer Para de chorar, você é tudo que eu preciso Para de chorar, o nosso amor é um paraíso De desejo e sedução, 24 horas de amor e paixão De desejo e sedução, 24 horas de amor e paixão Para de chorar, o nosso amor é um paraíso E o telefone é 38-99-96-2011 É só ligar Para de chorar que eu tô voltando pra você Para de chorar, não consegui te esquecer Para de chorar, você é tudo que eu preciso Para de chorar, o nosso amor é um paraíso Para de chorar, o nosso amor é um paraíso Para de chorar, o nosso amor é um paraíso De desejo e sedução, 24 horas de amor e paixão Apaixonado eu canto, bebo e choro por você Não sou cachorro não, mas tô assim, levando uma vida de cão Não sou cachorro não, mas tô assim, levando uma vida de cão Ver os namorado eu canto, não sou cachorro não, mas tô assim, levando uma vida de cão Não sou cachorro não, mas tô assim, levando uma vida de cão, levando uma vida de cão Tô aqui pedindo arredor Ouço o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Eu estou apaixonado Eu canto, bebo, choro por você Eu sou cachorro, não é só assim Levanto uma vida de cão Ver os namorados, eu sozinho Mas a cena dói na alma Todo mundo se mandando, vai fechando É o gasto que me consola, me falando Ela volta-me com calma Hoje estou arrependido Tô aqui pedindo arredor Ouço o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Eu estou apaixonado Eu canto, bebo, choro por você Eu sou cachorro, não é só assim Levanto uma vida de cão Ver os namorados, eu sozinho Essa cena dói na alma Todo mundo se mandando, vai fechando É o gasto que me consola, me falando Ela volta-me com calma Apaixonado Eu canto, bebo, choro por você Eu sou cachorro, não é só assim Levanto uma vida de cão Ver os namorados, eu sozinho Essa cena dói na alma Todo mundo se mandando, vai fechando É o gasto que me consola, me falando Ela volta-me com calma Ela volta-me com calma Me diga, diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se for, levou a minha paz Por que não volta atrás Ó meu amor Me diga, diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se for, levou a minha paz Por que não volta atrás Ó meu amor Como no filme triste chorei Todas as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi No filme triste chorei No filme triste chorei Todas as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Vou convidar meu amigo Anderson Gomes Manda cacau com rapadura pra cantar comigo Chega mais Anderson Gomes Deixa comigo, meu amigo Gilson dos Teclados É um prazer em estrope Cantar no seu segundo CD Que já é sucesso em todo o Brasil Bora! Me liga e diz que ainda me ama Eu não aguento mais Tanta solidão Quanto se for, levou a minha paz Por que não volta atrás Ó meu amor Como no filme triste chorei Lendo as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei Lendo as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Meu amigo Gilson dos Teclados Seguinte aí, vá! Como no filme triste chorei Lendo as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei Lendo as cartas que deu pra mim Lendo as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Valeu meu amigo Anderson Gomes E a galera do Cacau com a Panora Valeu Gabriel Música